A banda de música da Polícia Militar do Piauí é a mais antiga banda em atividade do Estado e uma das mais antigas entre as bandas de música das Polícias Militares do Brasil. Fundada em 16 de junho de 1875, através da Resolução nº 895 do então presidente da província Delfino Augusto Cavalcante de Albuquerque. Durante quase um século e meio de existência, tem levado música e promovido a paz a toda a sociedade piauiense, notabilizando-se como um verdadeiro patrimônio cultural do Piauí. Pelo seu papel sociocultural que tem exercido por todo esse tempo, como pelo seu próprio acervo musicológico, pelas músicas que foram produzidas para o seu cotidiano e pela identidade coletiva que ela tem proporcionado e também, claro, pela história da música regional, o papel que ela tem ocupado, ela já é um patrimônio cultural. A banda de música da Polícia Militar presenciou fatos marcantes da história e da política do Estado, como quando foi acionada para atuar na noite em que foi acordado a construção do Teatro 4 de Setembro, principal palco cultural do Estado, onde realizou diversos concertos após sua construção. Ainda animou o antigo Teatro Concórdia, importante centro cultural de Teresina, na segunda metade do século XIX. Teve presença marcante na inauguração do Estádio Albertão, em 1973. Recepcionou o Papa João Paulo II na sua visita à Teresina, em 1980. Apresenta-se anualmente nas solenidades alusivas à adesão do Piauí à independência do Brasil, nas cidades de Oeiras e Parnaíba. Além de estar presente na posse de todos os governadores e na abertura dos trabalhos dos poderes legislativo e judiciário. Desenvolve também importante trabalho de aproximação da corporação e a sociedade piauiense. Anualmente, são cerca de 170 apresentações em igrejas, associações, abrigos, além das solenidades militares e oficiais do Estado. Ela consegue aproximar tanto a sociedade como o público em geral. Consegue ver na banda de música uma extensão dos homens e mulheres que fazem a nossa instituição. Vem buscando enaltecer o nome da corporação por todo o Estado e por todo o Brasil, servindo de exemplo para crianças, adolescentes e jovens que veem nas apresentações musicais um estímulo para buscarem as carreiras musicais e militares. A banda de música da Polícia Militar, para mim, sempre foi uma referência. Eu acho que eu comecei a pensar em música quando eu vi pela primeira vez um concerto da banda da Polícia Militar no Clube do Diário. Meu sonho, inclusive, era tocar na banda da Polícia Militar. A trajetória histórica da banda de música da Polícia Militar do Piauí, que é a única do gênero pertencente ao Estado, foi sempre marcada pela tradição e pela inovação. A sua atuação tradicional mantida nas canções militares não a impediu de buscar a modernização inovadora por meio de novos repertórios e dos diversos formatos que vem assumindo na atualidade. A importância da banda militar no contexto da história do Estado do Piauí tem sua relevância. Ela foi um elo de comunicação da comunidade com o quartel, com o meio militar. A banda hoje tem cinco formações musicais. São elas Banda de música tradicional, que gera entusiasmo na tropa e na população em formaturas militares e em momentos cívicos. Banda de concerto, idealizada pelo Tenente Rocha, desde 2013, quando passou a incorporar novos instrumentos como piano, guitarra, contrabaixo, além de um cantor. Realizando participações em grandes eventos culturais, teatros, shoppings e festivais. No formato Big Band, tem apresentado clássicos nacionais e internacionais, vocais e instrumentais. Um quinteto de metais, utilizado em solenidades em pequenos auditórios e em locais onde a acústica demanda um grupo pequeno. E um quarteto de música popular, que atua em eventos como recepções e coquetéis oficiais, levando música e entretenimento. Com o outro ser militar, eles têm muito nos incentivado para esse tipo de trabalho. Agora mesmo ele fez a fama do pé da banda, a compra de novos instrumentos para a implementação desses grupos. Nós estamos tendo total apoio do comando geral, como também o diretor do CEP, para que isso possa acontecer. Buscando favorecer a cultura da paz, a banda de música desenvolve projetos como o Música e Alegria e a Musicoterapia em Entidades da Capital. A gente agradece e vê a ação de vocês como de muita importância, porque traz alegria, traz música e eles adoram. Também realiza cursos de aperfeiçoamento técnico profissional de seus integrantes e busca o reconhecimento oficial como patrimônio cultural e material do Estado do Piauí. A banda de música faz parte, na verdade, de um momento de muito orgulho aqui para todos nós, nos nossos momentos festivos. A gente vê a alegria das pessoas com a Polícia Militar, através da presença da banda de música, tanto nas comunidades, nos bairros, quanto nas comunidades oficiais do governo, do Estado, do município, de todos que solicitam o nosso trabalho. Em 2017, completa 142 anos de muita dedicação às suas atividades musicais e de muito trabalho voltado à corporação e a toda a população do Estado. Parabenizo a Banda Sinfônica da Polícia Militar, aos seus integrantes. Parabenizar a instituição, a banda, por esse aniversário e pela importância, pelo trabalho feito aqui no Estado do Piauí. Tenho muito orgulho de comandar essa instituição e de ver e de ter aqui que reconhecer que a banda de música faz parte da história da Polícia Militar e de todo o trabalho prestado pela instituição. A todos vocês o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado. A banda de música da Polícia Militar do Piauí. Um patrimônio cultural do povo piauiense.